Olha, um outro destaque falando sobre a ligação em relação ao transporte de São Paulo, o repórter Vitor Moraes traz as informações. Praticamente todos os maiores aeroportos do mundo possuem em seus arredores algum sistema de transporte público, com linhas de trens ou estação de metrô para facilitar a vida dos usuários que precisam acessar o centro ou outras partes das cidades. O aeroporto de Guarulhos está entre os 20 maiores aeroportos do mundo e é o maior aeroporto da América Latina. Ainda não conta com essa alternativa, mas vai contar a partir do primeiro semestre de 2024. Isso porque vão se iniciar as obras da ampliação da linha 13 Jade da CPTM, o que deve fazer o transporte chegar até os três terminais do aeroporto de Guarulhos, como explica o governador de São Paulo, João Dória. Tenho certeza que todas as pessoas que usam o aeroporto internacional de Guarulhos, ao verem a continuidade dessa obra, e o monotrilho nesses 2.500 metros, pouco mais de 2 quilômetros, interligando essa atual estação que já está pronta com os terminais 1, 2 e 3 de Guarulhos, mesmo que não usem, ficaram orgulhosos de ver que São Paulo tem um sistema de transporte público adequado, de primeiro mundo. Serão construídos 2 quilômetros de trilhos, com capacidade para transportar, no início, 4 mil passageiros por hora. As obras para essa construção foram liberadas neste mês pelo Tribunal de Contas da União. O ministro do TCU, Vitaldo Rego Filho, diz que avaliou as circunstâncias práticas da realidade, em especial sobre questões que envolvem a qualidade de vida dos cidadãos, para liberar as obras. Ontem mesmo, usei o aeroporto de Guarulhos para chegar aqui nos Estados Unidos, e precisávamos ter uma ligação que pudesse ser rápida, confortável, atraente, para oferecer aos terminais de Guarulhos uma integração e uma sinergia. É uma obra interessantíssima. O monotrilho foi auditado aqui pelo TCU. Nós fizemos uma série de exigências que a concessionária cumpriu. Vinícius Lumert, secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, diz que a infraestrutura vai atender melhor os milhões de turistas que desembarcam no Aeroporto Internacional de Guarulhos anualmente. E aí, complicado explicar para um turista estrangeiro, desses 2 milhões e 600 mil, e dos futuros que virão, que aqui é diferente dos lugares do mundo, onde se tem essa alternativa, porque se busca essa alternativa. Então, primeiro é suprir essa necessidade evidente. Segundo, para os turistas brasileiros que não têm isso, é estar para e passo com o que acontece no resto do mundo. A obra também vai beneficiar as 30 mil pessoas que trabalham no aeroporto. Gustavo Figueiredo, presidente da concessionária que administra o aeroporto de Guarulhos, diz que com o transporte chegando até os terminais, o número de passageiros deve aumentar e o trânsito até a cidade de Guarulhos, ou até mesmo São Paulo, tende a diminuir. Essa interligação com o centro de São Paulo vai incentivar ainda mais, principalmente voos domésticos, principalmente naquela região da Paulista, uma interligação muito rápida com o aeroporto. E no nosso estendimento também, ele vai resolver hoje um problema de acesso ao aeroporto, principalmente no período da manhã e da tarde. Você tem um grande fluxo indo de Guarulhos em direção à cidade de São Paulo, que é uma alternativa, como já foi colocado pelo governador, de altíssima confiança e com um tempo de trânsito muito convidativo, que são 30 minutos. Então, naturalmente, isso deve aumentar a competitividade do aeroporto e naturalmente vai atrair mais passageiros. Ao todo, serão investidos 242 milhões de reais em recursos privados nas obras de extensão da linha da CPTM, que levarão o monotrilho aos terminais do Aeroporto Internacional de Guarulhos.